Os pesquisadores também observaram o aumento da LTB-4 nas células sanguíneas desses pacientes, um medidor líptico associado às alterações como inflamação e comprometimento da cicatrização na diabetes, indicando que o LTB-4 pode ser um medidor que aumenta o risco da covid-19 grave em indivíduos com a comorbidade e um dos causadores da resposta inflamatória sistêmica mais pronunciada. Estes pacientes requerem cuidados intensivos com mais frequência devido à lesão pulmonar, segundo a Fiocruz. Os resultados da pesquisa foram publicados na Diabetes, uma das revistas científicas mais importantes do mundo sobre o tema. No estudo, as taxas de mortalidade foram semelhantes entre pacientes com a covid-19, com ou sem diabetes, mas a gravidade foi maior nos indivíduos com a doença, assim como a redução da saturação de oxigênio e o aumento significativo da duração da covid-19. Para avaliar o papel da inflamação crônica de baixo grau no agravamento da doença em pessoas com a diabetes, os pesquisadores analisaram dados clínicos e amostras de sangue de pacientes com e sem diabetes internadas com o SARS-CoV-2. Segundo a instituição de pesquisa, embora se saiba que a diabetes é um fator de risco para a covid-19, ainda se desconhecem os mecanismos envolvidos na evolução da doença em indivíduos com esta comorbidade. Os cientistas da Fiocruz ressaltaram que, levando em conta que cerca de 463 milhões de pessoas no mundo vivem com a diabetes e que a covid-19 é altamente transmissível, é urgente a necessidade de identificação de mecanismos que previnam a infecção nesse grupo de pessoas.